Boneca de Trapo Que é inconsciente Peca só por prazer Vive para pecar Boneca, eu te quero Com todo pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plebe deseja Embora ele seja Prenúncio do mal Boneca noturna Que gosta da lua Que é fã das estrelas Que adora o mar Que sai pela noite Amanhece na rua E há muito não sabe O que é o solar Boneca, abadia De manha E artifício Eu quero pra mim Seu amor, só porque Aceito seus erros Pecados e vícios Pois na minha vida Meu vício é você Boneca de Trapo Pedaço da vida Que vive perdida No mundo a rolar Farrapo de gente Que inconsciente Peca só por prazer Vive para pecar Boneca, eu te quero Com todo pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plebe deseja Embora ele seja Prenúncio do mal Boneca noturna Que gosta da lua Que é fã das estrelas Que adora o mar Que sai pela noite Amanhece na rua E há muito não sabe O que é o solar Boneca, abadia De manha E artifício Eu quero pra mim Seu amor, só porque Aceito seus erros Pecados e vícios Amporre na minha vida Meu vício É você Amporre na minha vida 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 Amporre na minha vida